E quero orar também porque todas as vezes que Deus me leva em uma igreja pela primeira vez meu coração explode de alegria porque é honra servir ao Deus Todo-Poderoso, servir o povo que Ele ama é honra pra mim servir o povo que se chama pelo nome dEle Deus, muito obrigada, muito obrigada por esse grande privilégio de nesta tarde, Senhor, falar aos Teus filhos que se reúnem neste lugar ao povo que se chama pelo Teu nome, ao povo que não adora outro Deus que adora o Senhor usa-me, Pai, por louvor da Tua glória manifesta-se a nós, Pai, de uma forma especial queremos muito do Senhor, Pai, em nome de Jesus amém, amém e amém fiquem em pé, Pastor Otto, Mary, Yasmin, Marilena, permaneça em pé olha pra lá vocês serem conhecidos esse homem da cabeça branca aqui, mais lindo do plenário, é meu marido Mary é minha assistente, Yasmin é minha neta e Marilena é outra, a outra avó da Yasmin uma pessoa preciosa, que tem um lugar especial na minha vida são pessoas muito, muito, muito especiais pra mim e eu fiz convite pra duas pessoas em especial pra estarem aqui, não sei se elas estão Renan, você está aqui? manifesta-se, fique em pé ainda não, mas ele virá e doutor Javier está aqui? ainda não, mas ainda virá eu sei que o horário de 16 horas é um pouco difícil pra algumas pessoas mas são pessoas muito especiais Renan passou por um silk teve experiência com Deus e doutor Javier é um médico que mora aqui no Rio mas clinica também em Resende e foi um anjo de Deus na minha vida num momento muito difícil então eu fiz um convite especial pra eles estarem aqui queridos, um seminário é uma semeadura você lança sementes seminário é semear palavra de Deus e a semente ela pode encontrar um terreno bom fértil, adubado ou pode encontrar pedras espinhos, abrolhos a palavra é igual, liberada igualmente pra um público muito grande às vezes mas em cada coração ela é recebida de uma maneira e eu quero dizer pra você que é você que faz a diferença naquilo que vai ser ministrado a palavra de Deus é viva e eficaz é mais cortante do que uma espada de dois gumes e ela é igual pra todo mundo ela pode ser transformadora libertadora edificadora se você abrir o coração e eu gosto muito de contar uma historinha muito simples muito singela que faz parte da minha vida talvez você não conheça toda a minha história mas tem uma história que começou no lixo de Aquidauana a menina catando lixo e quando eu fui encontrada por esse homem lindo pastor Otto, meu marido e essa época é uma época que ele estava enferma também porque eu caminhar no lixo sem bota de proteção sem luva de proteção sem nenhum equipamento de segurança fez com que eu adquirisse muitas enfermidades terminose, hepatite, micoses e Aquidauana, minha cidade onde eu vivia era muito pequenininha muito simples e os médicos não souberam diagnosticar a dor de cabeça insuportável que eu tinha era muita dor de cabeça e aí suspeita de um tumor na cabeça porque a única fia que tinha era radiografia não tinha tomografia não tinha outra fia nenhuma na cidade e radiografia não detecta tumores só detecta ossos então talvez ela tenha um tumor na cabeça é preciso ir para uma cidade grande e eu fui fui levada para o Rio de Janeiro onde morava a família do meu pai e lá no Rio de Janeiro eu vi pela primeira vez uma televisão pela primeira vez eu vi uma televisão eu gostava muito de rádio o tempo todo eu corria para ouvir as músicas que tocavam, que me agradavam mais e eu via vozes mas não via pessoas no rádio quando eu via uma televisão pequenininha, preto e branco 14 polegadas eu estou falando de 60 anos atrás eu fiquei impressionada gente, tem como ver quem está falando e ali nasceu um desejo de consumo meu de ter uma televisão mas eu não tinha recurso para nada nem para comprar um rádio na verdade o rádio era dos meus pais muito bem, mas Deus é muito lindo o homem que me encontrou me apresentou para Deus me ganhou para Jesus e me ganhou para ele também é o meu marido é o pastor Otto eu brinco eu falo que se eu sou bonitinha hoje com 75 anos imagina eu com 14 é brincadeira é brincadeira mas quando eu me casei com ele eu tinha 16 anos e ele era funcionário do Banco do Brasil e ganhava muito bem era um excelente emprego naquele tempo e aí eu pensei agora eu posso ter uma televisão e comprei uma televisão só que a cidade que nós morávamos chamava Guia Lopes da Laguna era muito, muito pequenininha sem desenvolvimento tinha uma rua só que era a rodovia as casas ficavam nas ruas transversais poeira subia, poeira descia poeira subia, poeira descia tinha uma rua só e não tinha água encanada e não tinha telefone e não tinha luz não tinha energia elétrica e uma televisão sem energia elétrica é só um enfeite em cima da mesa mas eu comprei assim mesmo comprei, botei na sala como um bibilô como um troféu aquela televisão ali e eu pensava um dia vai ter luz na cidade o dia que tiver luz eu vou poder ver como eu vi lá no Rio de Janeiro só que antes que a luz chegasse na cidade a energia elétrica chegasse o meu marido foi transferido para uma cidade chamada Pochorel naquele tempo era um Mato Grosso só depois é que dividiu Norte e Sul e Pochorel Pochorel era o dobro de Guia Lopes da Laguna tinha duas ruas Guia Lopes tinha uma rua só mas tinha energia elétrica para mim era um sucesso quando eu soube que a cidade para onde foi transferida para onde iríamos para morar de energia elétrica vibrei a televisão foi dentro do carro junto com as minhas crianças não deixei no caminhão de mudança para não quebrar e cheguei em Pochorel peguei aquela televisão como quem pega uma barra de ouro coloquei em cima do primeiro móvel que desembarcou na mudança botei na tomada e nada um chuvisco foi uma frustração enorme gente tem energia elétrica porque que não funciona não demorou chegou uma mulher para visitar os novos moradores e mulher fala muito é muito interessante isso ela chegou e disse para mim tem uma televisão você tem uma televisão falei pois é mas não funciona ela falou claro a torre transmissora de sinais é em Cuiabá fica 300 quilômetros daqui assim só ligar na tomada não vai funcionar ela falou talvez se você colocar bombril na antena tinha duas anteninhas quem riu já colocou bombril na televisão levanta a mão eu quero identificar você ó quase toda a plateia colocou comprei dois pacotes de bombril tchá 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 amassei botei um em cada antena ficou aquela anteninha com aquele chumaço de bombril liguei a única coisa que aconteceu foi ficarem mais fortes aqueles chuviscos nada mais além disso frustração mas não demora chega outra mulher mulher toda de lindo ela chega vê aquela televisão na sala com bombril nas anteninhas ela fala você talvez seja a única pessoa que tem uma televisão na cidade eu falei mas não adianta porque não funciona ela disse claro bombril não resolve sabe o que você tem que fazer a torre transmissora fica em Cuiabá 300 quilômetros você tem que botar um cano em cima da casa na ponta do cano uma antena que parece uma espinha de peixe de alumínio e lá dessa antena vem um fiozinho aí virou a televisão e falou você está vendo esse lugarzinho aqui atrás da televisão você põe a ponta do fio lá e a ponta do fio aqui e bota uma cordinha para você mexer com aquela antena lá de vez em quando para ficar melhor o sinal e aí talvez você pegue e claro que eu fiz botei o maior cano que eu podia colocar em cima da casa sem risco fui na cidade próxima comprei a antena coloquei botei tudo ali bonitinho tchan 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 liga a televisão a única coisa que acontecia era muito tarde da noite eu via sinais de pessoas sombras mais nada frustração total outra mulher chega em casa e fala você tem uma televisão que legal e pega alguma coisa eu falei nada ela falou claro você tem só uma antena comum em cima da casa você precisa de uma parabólica o que que é parabólica é igual um guarda-chuva virado para o teto porque os sinais vêm por satélite e aí você vai receber a transmissão do satélite na sua parabólica e vai para a sua televisão e explicou tudo aquilo que eu não entendi muito bem mas comprei uma parabólica pegava alguma coisa ou voz às vezes ou rosto às vezes mas vamos cortar a história hoje temos uma tv digital temos uma assinatura digital e podemos pegar canal de qualquer lugar do mundo até do Japão qual é a moral dessa história? a moral dessa história é que os sinais sempre foram transmitidos o que difere é a torre de recepção o que difere é a antena que recebe e eu não quero que você saia daqui só com um bom bril não porque o que Deus tem para falar para você é profundo são mistérios do reino você precisa ter uma conexão aberta com o céu ele diz buscar-meis e me achareis se me buscar-lhes de todo o vosso coração serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte os princípios espirituais que eu vou lhe ensinar pode mudar não só a sua sorte mas pode mudar a história da sua família também eu não estou brincando de falar de libertação faço isso há 40 anos poderia fazer muitas coisas na vida hoje aposentada com 75 meu marido com 85 porque eu estou numa sala cheia de gente falando de cura e libertação porque é um chamado de Deus é um grito de Deus não é um chamado para ensinar os mistérios do reino e a primeira coisa que eu vou te dizer é que o mundo espiritual é legal não é legal de joia de bacana é legal de leis e Deus me fez juíza sou uma juíza federal para entender de leis para entender o mundo espiritual para isso Deus me levou até o ápice da minha carreira profissional que foi trabalhar como juíza aqui no Rio de Janeiro quando eu estava às fésperas de ir para um tribunal Deus falou para mim pronto agora chega o que eu queria que você aprendesse você aprendeu e agora você está pronta para ensinar o meu povo com base de leis que você tem então eu vou começar a te ensinar alguns princípios espirituais princípios são bases são estruturas o pastor dessa igreja também é construtor também é corretor de imóveis ele construiu uma casa linda ele me mostrou aquilo que está visível está sobre alguma coisa invisível que é uma estrutura de base estruturas podem ser base para levantar em prédios altíssimos você vê aquilo que foi acima do solo mas abaixo do solo teve um bate-staca muito cimento muito concreto para segurar a estrutura superior que tem aqui assim é o mundo espiritual muitas coisas que nós aprendemos são superficiais e não adianta as coisas superficiais caem é preciso ter um aprendizado de profundidade de estruturas que são bases espirituais para que nós possamos entender o mundo espiritual com princípios leis e estatutos de Deus o nosso ministério é de cura e libertação mas ele não é místico não é nós vamos realizar no mês que vem a edição número 100 do Silk Seminário Intensivo de Libertação e Cura aqui tem gente que já fez o Silk alguém já se identificou aqui comigo que fez uma pessoa que está sentada levante a mão quem já fez Silk um, dois, três, quatro cinco, seis sete pessoas já fizeram o Silk tem manifestação de demônios toda hora lá no Silk não não tem nós não trabalhamos com efeitos nós trabalhamos com causas nós não trabalhamos com sintomas espirituais mas trabalhamos com causas se você for a um médico e reclamar que você está nariz escorrendo está espirrando está febril isso são sintomas de gripe vamos falar de Covid é fácil falar de sintoma tempo de Covid ou pós-Covid como vivemos agora falta de paladar falta de olfato febre permanente respiração difícil o médico vai dizer esse é sintoma de Covid vamos fazer um teste o Covid é um vírus microscópico nano só visível em microscópio de alta resolução mas ele é o causador de todos esses sintomas quando as pessoas veem com sintomas de aflição espiritual sintomas de ação demoníaca o nosso foco não é o sintoma o nosso foco é a causa por que isso está acontecendo por que você está passando por isso e quando identificamos a causa quando essa causa é eliminada os sintomas desaparecem acabam o sintoma é o efeito colateral só mas a causa é o efeito principal é a razão principal por isso que trabalhar com fundamentos faz toda a diferença não tem inscrição de demônios toda hora no chile que raramente aparece uma manifestação espiritual mas todo mundo que vai passa por libertação sai liberto de lá é então veja bem eu vou te falar do primeiro princípio espiritual e vai ser muito fácil você entender isso dentro deste tempo o homem tem o domínio ele tem o governo do mundo natural e ele é que abre portas e fecha portas para o mundo espiritual e quando eu falo mundo espiritual estou falando do invisível do intangível do intocável não estou falando só de trevas estou falando de luz também luz e trevas habitam no mundo espiritual o que você conhece como reino da luz tem o governo de jesus o que você conhece como império das trevas tem o governo de satanás jesus fala o ladrão não vence não somente para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância efeitos do mundo espiritual das trevas morte roubo destruição efeitos do mundo espiritual da luz bênção vida abundante plenitude de bênção plenitude de vida então já vamos eliminar uma mentira existe sorte e azar sorte e azar fulano é azarado fulano é sortudo não existe a ação das trevas na vida de uma pessoa existe a ação da luz na vida de uma pessoa bem e mal bem e mal quando jesus nos ensina a oração do pai nosso ele diz que devíamos orar e no final dizer livra-nos do mal o mal é uma ação do mundo espiritual das trevas o mal é uma ação do governo do mundo caído do mundo das trevas e esse mundo espiritual das trevas ou o império das trevas tem um líder o nome dele é satanás quando você vai para o livro de apocalipse capítulo 12 versículo 7 em diante diz que houve peleja no céu peleja é guerra e foi expulso satanás antigo dragão serpente que se chama diabo foi expulso antigo dragão satanás serpente todos sinônimos do mesmo ser e no céu não se achou mais lugar para ele e com ele um terço dos anjos caíram anjos formados por louvor da glória de Deus anjos formados para servirem a Deus anjos para serem de luz e também já vou te dar um princípio espiritual ninguém ninguém tem luz própria nem um ser nem homem nem anjo a luz ela é oriunda do Deus todo poderoso por isso é o reino da luz quanto mais próximo da luz mais brilho há nas pessoas e elas resplandecem a luz é como um reflexo da luz quando Moisés subiu ao monte Sinai ficou 40 dias e 40 noites lá para receber as tabas da lei quando ele desce o rosto dele brilhava era translúcido ele teve que usar um véu para encubrir o seu rosto porque ele brilhava porque ele ficou 40 dias e 40 noites diante da luz daquele que emana a luz então o anjo de luz que foi expulso do céu originariamente resplandecia a luz do Deus que ele servia ele estava próximo de Deus a bíblia quando fala dele fala que ele era um querubim ungido separado por Deus para servir junto a Deus quando ele se separa de Deus pelo pecado porque o pecado separa o homem de Deus separa anjos de Deus também quando ele foi separado de Deus pelo pecado no céu não se achou mais lugar para ele e ele foi expulso está escrito capítulo 12 de apocalipse versículo 7 diz que ele foi expulso só é expulso quem é convidado para sair não sai só é expulso quem recebe uma ordem vai embora e não obedece ele ficou na presença de Deus em desobediência querendo ocupar o lugar que não era mais dele houve peleja no céu versículo 7 de apocalipse 12 Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão quem é Miguel Miguel é um anjo de alta patente como era o anjo de alta patente que foi expulso do céu tem uma hierarquia no meio dos anjos principados potestados dominadores desse mundo tenebroso forças espirituais da maldade Miguel é um anjo de alta patente que permaneceu em obediência a Deus ele foi o líder do exército de anjos que expulsou do céu os anjos rebeldes houve peleja no céu Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão também pelejaram o dragão e seus anjos por que dragão? porque um pouco antes em capítulo 12 ainda tem uma alegoria o livro de apocalipse é cheio de alegoria de símbolos e no capítulo 12 antes do versículo 7 está escrito versículo 3 viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com sete cabeças dez chifres nas cabeças cede ademas e sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu os quais lançou para a terra é uma alegoria porque quando ele foi expulso um terço dos anjos acompanharam na rebelião volta para o sede houve peleja no céu Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão também pelejaram o dragão e seus anjos todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão então quem é o grande dragão? a antiga serpente é a serpente do Éden que se chama diabo e satanás o sedutor de todo o mundo e foi atirado para a terra e com ele os seus anjos e ali foi inaugurado o império das trevas então o império das trevas é um governo do mundo espiritual com adversários de Deus é um governo no mundo espiritual invisível mas real que é feito por anjos os demônios como os chamamos como os conhecemos são anjos a natureza deles é de anjo eles apenas converteram-se para o mal é como um soldado de alta patente tropa de elite treinado para defender o homem do crime treinado para fazer o que é certo mas ele é seduzido pelo dinheiro e ele se torna rei do tráfico ele não perde todas as habilidades que tinha e nem perde todo o conhecimento que tinha e nem perde toda a força que tinha ele apenas converte tudo que ele aprendeu para fazer o mal conversão é mudar a mente mudar a rota quando uma pessoa se converte das trevas para a luz ela muda a mente dela ocorre uma metanoia quando o anjo se converte para as trevas ele mudou a mente dele do bem para o mal por isso Jesus fala que ele vem para matar roubar e destruir é o ministério dele ele foi expulso para a terra quando ele foi expulso para a terra ele foi expulso com uma condenação como juiz eu vou dizer para você pode haver uma condenação com duas penas na mesma condenação a primeira pode ser prisão e a segunda pode ser indenização a primeira condenação dele sai do céu perde a presença de Deus a segunda um lago de fogo enxofre por toda a eternidade o inferno feito por Deus para ser o presídio de Satanás e seus demônios quando Jesus se refere a ele em alguns versículos bíblicos fala ele já foi julgado foi é tempo passado do verbo aprenda a língua portuguesa para interpretar a Bíblia ele foi julgado e tem hora que Jesus fala ele será expulso será tempo futuro do verbo ele foi julgado mas ele ainda não foi expulso ele vem para a terra com o julgamento e a condenação eterna de um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade e quando vai se cumprir a prisão dele quando acontecer o que está escrito em Apocalipse 20 10 é tempo futuro é tempo futuro vai acontecer tão certo como o sol brilha ou como a chuva cai ou como um dia sucede outro dia uma noite outra noite tem um inferno esperando ele para colocá-lo atrás das grades por toda a eternidade Jesus fala eu estou vivo estive morto e tenho comigo as chaves da morte do inferno e com essas chaves ele vai trancar Satanás num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade e Satanás sabe termina essa história versículo 12 por isso festeja o céu e vós o que nele habitais ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta pouco tempo lhe resta pouco tempo quando você conhece a bíblia toda você vai ver quantas vezes uma pessoa chega endemoniada diante de Jesus e o demônio fala pela boca da pessoa bem sei quem é o santo de Deus viesse a atormentar antes do tempo por que ele fala tempo porque ele sabe que chegará o tempo em que ele será preso para sempre e o ministério dele na terra termina acaba mas ai da terra e do mar quando ele foi expulso do céu no céu não se achou mais lugar para ele ele foi procurar outro lugar para viver mundo espiritual céus região celestial é tudo a mesma coisa na bíblia são sinônimos então não se achou mais lugar para ele ele perdeu o direito de ser livre no mundo espiritual como o anjo que era agora ele procura um lugar no mundo natural vamos fazer um parênteses quando Deus forma o mundo natural aquilo que conhecemos como matéria Deus formou tudo fez tudo arrumou tudo colocou tudo 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 que precisaria um homem para sobreviver no mundo natural Deus tinha um filho no céu um unigênito único filho Deus pai Deus filho Deus Espírito Santo uma trindade quando ele formou um homem na terra a sua imagem a sua semelhança não do Deus pai só mas imagem e semelhança da trindade porque está escrito em Gênesis 1.26 também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança nossa é plural não está escrito farei o homem conforme a minha imagem a minha semelhança o homem formado por Deus no Éden era semelhante ao Deus pai ao Deus filho ao Deus Espírito Santo havia nesse homem o DNA de Deus o DNA da trindade ele é um espírito ele é um espírito o homem é um ser triuno o homem é um espírito tem uma alma está dentro de um corpo a parte eterna é o espírito o homem é espiritual mas ele tem um corpo para ele ter legalidade para viver no mundo natural é uma lei espiritual os céus são os céus do Senhor mas a terra deu a ele aos filhos dos homens deu ele a terra aos filhos dos homens Salmo 115 versículo 16 os céus são os céus do Senhor mas a terra deu a ele aos filhos dos homens o mundo natural foi marcado por coisas naturais formados pelo Deus todo poderoso para ser o habitar do homem está chovendo chuva fina chuva grossa chuva fina por quê? porque a terra precisa ser molhada porque as plantas precisam crescer não só para produzir alimentos mas para as folhas permanecerem vivas na terra porque junto com a luz do sol elas operam um fenômeno chamado fotossíntese e produz oxigênio para o homem eu sou admiradora das árvores toda vez que eu passo num lugar como eu passei hoje na hora que saímos daqui para ir almoçar passamos por um lugar de algumas árvores eu olho para elas e eu fico maravilhada com o que Deus faz anos e anos e anos estão ali fincadas no chão quem bota comida para elas? Deus você vai em Israel jardim das oliveiras tem oliveira que já tinha dois mil anos quando Jesus estava ali agora tem quatro mil anos estão vivas quem alimenta aquelas árvores quatro mil anos? Deus há um propósito dele manter o mundo natural porque é o habitat do homem ele forma o homem e prepara como um pai ou uma mãe prepara um quartinho para receber um filho que ama e ele preparou a terra para o homem alimentos em todos os lugares tem alimento no subsolo beterraba rabanete cenoura tem alimento no galho da árvore no ramo da árvore jabuticaba tem alimento pendurado na ponta goiaba manga tem alimento no alto do coqueiro dentro de um coco duro tem alimento na floresta no galho de pau seco ele coloca um shiitake que é um cogumelo que tem proteína igual um bifinho para alimentar o homem é bem verdade que o homem às vezes não reconhece isso nem olha para Deus não sabe o homem quantas vezes ele respirou no dia de hoje mas se ele ficasse dez minutos sem respirar ele morreria não sabe o que Deus faz por ele e tudo que ele formou nesse mundo natural foi para colocar um filho Gênesis 1.26 também disse Deus depois de dizer aja 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 e tudo se formar no mundo natural tudo tudo preparado ele disse para esse homem tenha domínio sobre tudo também disse Deus façamos o homem a nossa imagem de semelhança e tem ele domínio sobre os animais que voam que nadam que rastejam e sobre toda a terra sobre toda a terra escute bem em direito domínio é diferente de propriedade o instituto de direito o instituto de propriedade jurídico de propriedade dá ao proprietário direitos especiais o proprietário deste lugar que não é o ministério Belém Church tem direito de romper o contrato de locação de pedir o imóvel de derrubar o imóvel de construir um prédio ele é o proprietário o proprietário pode vender pode destruir Deus vai fazer novo sair nova terra a terra é dele no salmo 24 diz a terra sua plenitude todos que na ele habitam são do senhor é o proprietário mas domínio que é um outro instituto jurídico dá o direito de gerir de administrar de governar eu acredito que há um contrato de locação em que o domínio é exercido nesse lugar pela Belém Church e porque a Belém Church tem o domínio ela pode abrir a porta para quem ela quiser para entrar aqui ela pode convidar a pastora Tânia Tereza para fazer um seminário de libertação ela pode convidar qualquer pessoa para fazer alguma coisa o domínio dá o direito à ocupação legal e dá o direito à gestão do lugar quando Deus entrega o domínio da terra para o homem não tirou o direito de propriedade que ele tem a terra é propriedade dele mas o domínio ele entregou para o homem então veja bem vamos pegar essa figura da Belém Church do proprietário desse lugar tem um contrato locação onde dá posse legal o direito de gerir de administrar porque tem o governo e o domínio desse lugar poderia o dono desse lugar entrar para aquela porta agora e dizer para tudo não ele estaria fora da lei poderia aquele homem chegar para os pastores dessa igreja e falar vocês não podem chamar a pastora Tânia vocês vão chamar quem eu quiser que venha pregar nesse lugar não seria abuso então entenda algo Deus é reto é íntegro a justiça é a base do trono de Deus a Bíblia fala que a justiça é o cinto dos seus lombos ele não trabalha fora da lei se ele entregou o domínio da terra para o homem o domínio da terra é do homem ele não invade ele não obriga o homem a fazer nada ele dá o direito chamado livre-arbítrio do homem escolher quem quer receber na terra que é dele ele abre a porta para quem ele quiser então vamos lá imagine que a terra é isto aqui é esse ambiente aqui onde estamos dentro imagine que o mundo espiritual é o resto do planeta isso aqui é o mundo natural o mundo natural conecta-se com o mundo espiritual através de portas você vai ouvir muitos nomes mas o nome bíblico é porta um dia Deus falou para Caim Caim o primeiro homem nascido de mulher porque o pai de Caim foi formado do pó da terra Caim o primeiro homem nascido de mulher Deus falou para ele o pecado jaz a porta a ti te cumpre dominá-lo Satanás querendo entrar influenciar Caim a matar Abel e matou Deus fala para Caim se procederes bem não é certo que serás aceito se 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 é condicional se você fizer o que é certo você vai ser aceito se você fizer o que é errado vai me perder eu estou falando do livro de Gênesis mas vamos pular para o Apocalipse lá no Apocalipse Jesus fala eis que estou a porta e bato se você abrir eu vou entrar e vou entrar na sua casa quando fala de casa na Bíblia fala de família e aí você vai aprender a primeira lição a escolha das trevas ou a escolha da luz vai ter uma consequência familiar sim vai ter uma consequência que vai além da pessoa então volta para o Éden o pecado jaz a porta de te cumprir dominá-lo você pode recusar você sempre vai ter o livre-arbítrio a escolha fazer de fazer o que é errado o que é certo o que Deus diz para não fazer ou o que Deus para fazer vamos aproveitar fazer um parênteses aqui eu disse que o mundo espiritual é legal funciona dentro de leis princípios espirituais a lei maior de uma nação vamos pegar a nossa lei é a Constituição Federal todas as outras leis estão sob a ége da Constituição Federal estão abaixo dela leis municipais leis estaduais leis federais todas são menores em eficácia do que a Constituição Federal se uma lei municipal estadual federal for contrária à Constituição pode ser derrubada existe uma ação própria chamada arguição de inconstitucionalidade porque ela está contrária à Constituição ela não pode prevalecer por que a Constituição Federal é a lei maior de uma nação tem mais eficácia uma força imperativa maior porque ela foi feita de um jeito especial todas as outras leis são oriundas de um projeto de um legislador seja municipal seja estadual seja federal a Constituição Federal porém é resultado de uma Assembleia Nacional constituinte onde todos os legisladores federais da nação assentaram-se para elaborar o projeto foi feita de um jeito especial tem uma força maior tem uma eficácia especial se você trouxer isso como comparação para a Bíblia a lei maior da Bíblia se chama 10 mandamentos por que porque foi feita de um jeito especial porque o Deus Todo-Poderoso fez questão de descer com o seu trono do céu para escrever com o dedo dele em tábuas de pedra todas as outras leis ele falou para Moisés disse o Senhor a Moisés vai e fala aos filhos de Israel disse o Senhor a Moisés vai e fala aos filhos de Israel mas os 10 mandamentos não ele quis deixar escrito 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 o decálogo ficou escrito Deus mandou Moisés lavrar tábuas de pedra para ele escrever ele a escrita de Deus você conhece a história primeiras pedras Moisés sobe Deus escreve Moisés volta com a escrita para passar para o povo quando encontra o povo adorando um bezerro de ouro fica irado quebra as pedras Deus fala atrás de outras porque precisa ficar escrito e Moisés faz novas tábuas sobe e fica escrito por quê? porque passarão céus e terra e não vão passar esses princípios esses preceitos essa regra espiritual que está nos 10 mandamentos existe aí uma série de filmes e você conhece muito bem do Indiana Jones que fica procurando a arca perdida né? porque a lenda diz a lenda que as tábuas da lei estão na arca da aliança em algum lugar do planeta diz a lenda que está lá em Jerusalém ou que está em Petra num lugar onde nós já fomos visitar e o filme é Indiana Jones procurando a arca em algum lugar do mundo sabe quando ele vai encontrar? nunca porque a arca da aliança que tem as tábuas da lei está no tabernáculo do céu porque está escrito Apocalipse 11 versículo 19 abriu-se o santuário abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário está lá João viu a arca da aliança no santuário de Deus e lá estão as tábuas da lei por isso que quando Jesus fala da lei ele fala no livro de Mateus passarão céus e terra mas a lei não passará ele diz assim no livro de Mateus no capítulo 5 versículo 17 não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nem o iu nem o i nem o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra vou repetir não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nem o i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra céus e terra já passaram? sim ou não? responde até que o céu e a terra passem já passou o céu e a terra Deus já fez novo céu e nova terra então a lei está vigindo e quando Jesus fala não penseis que eu vim revogar e eu vou dizer como juízo uma lei que não é revogada é vigente ela está em vigor não acabou não importa o tempo que passou não houve revogação não tinha prazo de validade é vigente então essa lei maior os dez mandamentos escrita pelo dedo de Deus em tábua de pedra única vez que o trono de Deus desceu na terra única vez foi pra escrever os dez mandamentos dada a importância que essa lei tem pra Deus o trono de Deus foi visto por profetas eles viram narram o que viram Daniel viu Ezequiel viu Saulo ou Paulo viu João na ilha de Pátimos viu Isaías viu no ano da morte do rei Osías eu vi o Senhor ver e ter visão mas nos dez mandamentos o trono desceu ruído trombeta relâmpago tudo tudo eu vou aproveitar pra te ensinar algo que tem na palavra Deuteronômio versículo capítulo 4 Moisés já sabe que não vai entrar na terra prometida Deus já falou pra ele que ele não vai entrar ele adverte o povo que vai entrar o povo que saiu do Egito e que entrar na terra prometida daí é pouco e ele adverte o povo lembrando desse episódio da descida do trono de Deus na terra lembra do dia que o Senhor vosso Deus nos falou em Horebe em cima do monte lembra do barulho do ruído do som de trombeta lembra do temor que vocês tiveram lembra que ele desceu na terra e lembra que ele não apareceu pra vocês pra que vocês não fizessem imagem dele Deus abomina a idolatria ele não apareceu aos homens pros homens não fazerem imagem dele pra adorá-lo em espírito e em verdade então os dez mandamentos a lei maior de Deus elas representam uma proteção pro homem se você tem uma criança pequena e você fala não suba aqui é porque ela não caia e se arrebente e você fala pra ela não pegue no fogo não pegue na faca não atravesse a rua sozinha ou não 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 é proteção de Deus e os dez mandamentos tem oito não não farás para ti imagem de escultura não adorarás não terás outros deuses diante de mim não adulterarás não matarás não e o mundo espiritual das trevas adentra por essa porta e o ser espiritual que adentra mata rouba e destrói o não de Deus é proteção se você tiver curiosidade vá pro meu canal oficial do youtube tânia tereza é o meu nome se você botar no google tânia tereza com z você vai me achar no meu canal oficial do youtube tem um vídeo meu sobre aborto o vídeo chama aborto aula nove porque aula nove porque eu tenho um curso online de cura e libertação além de presencial tem online e a aula nove do curso online é aborto sobre aborto e você escute lá sobre aborto consequências espirituais do aborto você vai ver que quando Deus diz não matarás ele não está preocupado com a criança que vai morrer dentro da sua barriga ou que morreu dentro da sua barriga o bebê nem viu a luz do sol era apenas um embrião um feto não teve nenhuma perda se quando o homem morre o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu voltou para Deus e não tem melhor lugar no universo do que nos braços de Deus mas contudo entretanto todavia a pessoa que desobedeceu esse mandamento não matarás e derramou o sangue do seu filho dentro da barriga essa pessoa abriu uma janela no mundo espiritual seres espirituais da maldade que se alimentam de sangue derramado que são espíritos de morte vão agir na vida dessa pessoa e dos seus descendentes e são espíritos de morte e matam o que quiser matam a saúde desde um câncer gravíssimo até uma diabetes mata os filhos os netos os bisnetos traz morte prematura para a família causa acidentes frequentes mata os negócios mata os ministérios mata o que quiser leva a pessoa ao suicídio depressão leva a pessoa ao suicídio se não houver espírito de morte agindo não leva leva a pessoa a tristeza abatimento incapacidade de reagir depressão pode ser do corpo uma deficiência hormonal hormônio do bem estar do prazer fica em queda precisa ser reposto dá um up melhora o humor melhora a alegria chega uma pessoa buscando ajuda do sintoma do sintoma é depressão lembra que eu falei que sintoma é uma coisa e causa é outra o sintoma é depressão o sintoma é depressão e chega buscando ajuda porque tem vídeos meus que falam de depressão primeira pergunta que eu faço foi um médico fez exame de dosagem hormonal averigou se está em declínio seus hormônios fui pastora e tem algum remédio que o médico tem receitado receitou lítio pastora para aumentar minha dopamina minha serotonina e você está tomando estou pastora há seis anos espera aí faz seis anos que você está tomando remédio para depressão e não ficou curada então não é do corpo não é mesma coisa que eu falar que eu tenho gripe há seis anos tomou remédio para gripe não fui curada então não é gripe é uma alergia talvez uma rinite alérgica mas não é gripe aí vem a segunda pergunta você teve alguma perda drástica sofrimento exagerado porque uma depressão reativa é uma reação da alma não é do corpo mais é uma reação da alma ao sofrimento todos nós temos uma capacidade de voltar chorar 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 viver o luto e voltar isso é uma resiliência perde o casamento parece que o mundo vai acabar daqui dez anos você encontra a pessoa já está noutra perde o negócio se enterra um filho eu já enterrei um filho não tem dor maior mas passa saudade fica mas a dor passa saudade é o amor que fica você pergunta para a pessoa você teve perdas drásticas teve dores terríveis humilhação não me lembro se eu tive eu não me lembro então não é da alma porque ninguém esquece que enterrou um filho ninguém esquece que perdeu um casamento ninguém esquece que perdeu um negócio ninguém esquece que foi injustiçado que foi caluniado ninguém esquece isso então não é da alma e nem do corpo nem da alma restou o que? é do espírito aí eu faço a pergunta clássica você já fez aborto? já contribuiu com um derrame de sangue? talvez não em você mas com outra pessoa porque no mundo espiritual que é legal há cumplicidade de pecado acompanha alguém para pecar você é cúmplice do pecado como seria cúmplice de um crime aí quando a pessoa fala sim está aí a resposta a sua depressão é espiritual é uma ação de espíritos de morte porque eles é quem vem receber o sangue derramado ou o povo da umbanda que umbanda e tudo que é banda que oferece sangue de galinha de boda encruzilhada oferece por quê? porque tem demônio que pede seres espirituais da maldade pedem sangue e você quando mata um filho no vento nem sabia mas estava oferecendo sangue para eles um dia Deus chegou para Caim e falou onde está Abel teu irmão? Caim havia matado Abel havia sepultado Abel Caim respondeu acaso sou tutor do meu irmão? resposta de Deus para Caim o sangue do teu irmão clama da terra a mim és agora pois mal maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão és agora pois maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão imagina ele chegando para uma mulher que matou um filho no ventre falando cadê o filho que eu te mandei me desfiz dele o sangue do teu filho clama de dentro de você para mim e você é maldita por sobre a terra porque derramou o sangue do filho que eu te mandei o não matarás de Deus é proteção é proteção não furtarás é proteção você furta um objeto ou recebe um objeto em receptação culposa coloca dentro de sua casa você acha que aquilo não tem importância aquilo é um link espiritual uma porta se abre espíritos roubadores podem entrar na casa eu vou contar uma história para você eu gosto de contar histórias conversei ontem com os pastores ontem estivemos juntos já aqui falei para a liderança e contei que morei no Rio de Janeiro 20 anos primeiro em Jacarepaguá em Madureira depois na Tijuca depois em Jacarepaguá e na Pauferro onde morávamos uma casa bonita grande de esquina não era condomínio sofremos três assaltos a mão arrumada na nossa casa um deles eu fui levada como refém eu fiquei sete horas na mão de bandidos entre mata no mata mata no mata até que me desovaram lá em Duque de Caxias num lugar desova de cadáver o tempo passou eu perguntava para Deus Deus por que isso aconteceu por que isso aconteceu sou tua filha eu vivo a tua palavra eu cumpro os teus preceitos isso tem anos e anos e anos eu tinha recém ingressado na magistratura 1988 passaram-se todos esses anos este ano nós estávamos indo do Rio para Resende engarrafamento na Dutra um caminhão virou caiu em cima de um carro trancou a Dutra ficamos duas horas de motor desligado até vir alguém e tirar aquele caminhão de lá e aí conversa 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 de repente eu olho do lado onde estávamos Acari estávamos em Acari exatamente município de Acari estava lá aquela placa Acari imediatamente o Espírito Santo de Deus fala hoje eu vou te dar a resposta e você me perguntou quantos anos atrás Acari era um lugar que tinha uma tal feira de Acari e a feira de Acari tinha um apelido chamava Robalto quem se lembra disso levanta a mão não tenha vergonha não ó todo mundo nós tínhamos uma propriedade em Tocantins 2.200 quilômetros daqui compramos um trator velho para fazer um trabalho lá na propriedade e precisou de uma peça do trator e não achava em lugar nenhum não achava em lugar nenhum de peça de trator na Robalto havia venda de peças de carro roubadas desmanche de carro vendido aos pedaços toca-fita de carro que naquele tempo era o tempo do toca-fita objetos furtados nos assaltos da maior armada ia para Robalto vendia lá nós sabíamos disso o apelido da feira era esse era Robalto alguém disse talvez lá você encontre a peça que você precisa e no engano no ledo engano que não é inocência na verdade é um auto engano a gente pensa talvez alguém não tinha mais o trator resolveu vender legalmente e vai e compra a peça nesse dia na rodovia na presente Dutra Deus falou para mim por isso entrou ladrão na sua casa porque está escrito aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto 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 retiveres na vossa casa coisa roubada pode dizer ai 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 igreja pois é se você tem alguma coisa que foi comprado na Robalto chega e joga fora hoje peça perdão a Deus hoje o mundo espiritual é legal querido ele funciona dentro de leis o não de Deus é proteção não furte não furtarás Deus odeia a iniquidade do roubo um lápis que tira no supermercado não faz nem cócegas no empresário não faz diferença para ele mas quando você coloca esse lápis dentro da sua bolsa dentro da sua casa você abre uma janela no mundo espiritual o pecado jaz a porta a ti te cumpre e dominá-lo e o inimigo entra e entra para matar roubar e destruir o que que eu estou tentando ensinar para você como princípio espiritual você tem o governo do mundo natural Deus te deu esse governo você convida para entrar na sua casa ou luz ou trevas você escolhe quem vai entrar na sua casa Deus não interfere na sua escolha o pecado jaz a porta a ti te cumpre e dominá-lo é você quando Deus fala resistir ao diabo quando eu digo que o binômio de libertação é sujeitar a Deus mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós sujeitai-vos a Deus sujeitai-vos a Deus sujeitai-vos a Deus é a primeira parte alinhe-se com o céu sujeitai-vos a Deus e chame o pastor para resistir ao diabo não você resiste ele fugirá de você está escrito sujeitai-vos a Deus mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós de vós então eu vou dizer para você sem medo de é você que manda entrar é você que manda sair é você que escolhe quem você quer entrar na sua casa e essa regra espiritual ela é imutável porque Deus não muda quando Jesus ensina você a orar o pai nosso ele diz para você orar pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu seja feita a tua vontade assim na terra como no céu mas espera aí porque que eu tenho que dizer para Deus que ele pode fazer a vontade dele na terra eu tenho que orar dizendo isso ele não é soberano ele não pode gritar dos altos céus eu faço a minha vontade onde eu quiser porque que o homem precisa dizer para ele seja feita a tua vontade assim na terra como no céu porque o governo da terra é do homem e Deus não vem se o homem não permitir por isso Deus ensina a orar com instância a pedir ele sabe que eu preciso ele é onisciente mas se eu não chamo ele não pode vir falar não pode é muito forte mas quando você lê o salmo oitenta e um e não noventa e um você vai ver Deus dizer ah se o meu povo me escutasse se Israel andasse nos meus caminhos eu 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 de pronto abateria o seu inimigo e o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha até o salmo noventa e um cheio de promessas quando termina Deus diz porque a mim se apegou com o amor eu livrarei a bíblia está cheia está cheia de textos onde Deus diz assim tornado o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos Deus entregou como assim porque o diabo ele chega diante de Deus e ele reivindica o cumprimento da lei Deus é justo até com o diabo existe um supremo tribunal no universo onde Deus é o legislador e é o juiz o filho é o advogado o Espírito Santo é fiel testemunha e Satanás é o acusador é a promotoria e como juiz eu vou dizer algo a você nunca vi um juiz reto um juiz íntegro um juiz digno receberam uma peça de acusação da promotoria eivada de verdade com provas conclusivas de que o fato aconteceu e esse juiz botar na gaveta e não julgar o culpado o culpado julgá-lo inocente ele não toma o culpado por inocente quando a Bíblia fala que Satanás nos acusa dia e noite dentro do pai é disso é de portas que abrimos e aí ele fala agora eu posso entrar por essa porta e eu posso tocar e eu posso matar e eu posso roubar e eu posso destruir para você ter uma ideia do nível de interferência do mundo espiritual no mundo natural de quão grande é o poder destruidor de Satanás leia o livro de Jó já é o livro mais velho da Bíblia foi escrito antes do livro de Gênesis e não é à toa que no primeiro livro escrito que o homem teria que ler Deus mostra o que o diabo pode fazer no mundo natural ele pode matar os filhos ele pode tirar os bens ele pode tirar a saúde e tudo dentro de uma legalidade permissão legal e não é porque Jó fez nada errado é porque Deus queria que eu e você soubessemos Jó foi como um exemplo para nós outros dias escutei alguém falar que Jó deixou as coisas acontecerem ele deixou o pecado de Jó foi a soberba orgulho mentira isso não é verdade me desculpa quem prega isso mas isso não é verdade sabe por que porque o livro de Jó termina com Deus dizendo aos amigos de Jó o seguinte vocês não fizeram o que era reto como o meu servo Jó se o meu servo Jó orar por vocês eu não vou tratar vocês como vocês merecem então Jó começa reto e termina reto diante de Deus na história ele não mudou ele vai reto até o fim agora todo mundo acreditava que era Deus que estava punindo Jó mas não era Deus era o diabo com a permissão legal de Deus Deus estava ensinando para nós como funciona esse mundo espiritual legal e quando o acusador chega diante de Deus e acusa do que fizemos Deus Deus não tem outra alternativa se não pela sua retidão cumprir a sua própria lei que juiz seria se ele tivesse uma lei que vale para todo mundo e não vale para ele aonde todo mundo passa pelo crivo da lei e ele deixa se julgar ou agir fora da lei exemplo disso é a história de Davi Davi adulterou Davi fez um homicídio matou um homem chamado Urias para casar com a mulher de Urias a viúva Batseba e Deus mandou um profeta confrontar Davi e quando o profeta vai confrontar Davi Davi se arrepende Davi se arrepende versículo 12 em diante de 2 Samuel 2 12 porque tu fizesse em oculto eu farei esperando todo Israel a espada jamais vai se apartar da tua casa espada é sangue então disse Davi a Natan pequei contra o senhor arrependeu então disse Davi a Natan pequei contra o senhor disse Natan Davi também o senhor te perdoa teu pecado não morrerás arrependimento e já vou te ensinar isso o arrependimento é o que cancela pecado cancela para tirar a morte porque o salário do pecado é a morte e morte é a separação eterna de Deus morte não é um caixão sete palmos abaixo do chão cheio de flores morte é ficar separado eternamente de Deus todos vão ter a primeira morte todos vão ter um corpo voltado para o pó mas haverá uma ressurreição dos mortos e nessa ressurreição haverá uma separação aqueles que morreram tendo o senhor Jesus como senhor salvador de suas vidas consequentemente tendo o nome escrito no livro da vida vão resultar para a vida eterna para ficar com Deus eternamente e todos aqueles que não fizeram essa escolha vão ter a morte eterna que é o chamado na bíblia de segunda morte separação eterna de Deus quando Davi é confrontado ele se arrepende ele diz peguei contra o senhor e disse Natan Davi o senhor te perdoou teu pecado não morrerás você não vai ficar eternamente separado de Deus pelo seu arrependimento se você ler o salmo 51 que Davi escreveu nesse dia você vai ver um arrependimento sincero genuíno senhor não te afaste de mim senhor peguei contra o senhor senhor não retire de mim o teu espírito ok que coisa linda Davi confrontado arrepende-se o senhor também te perdoou teu pecado não morrerás mas mas toda vez que se encontrar mas na bíblia regala o olho aí está escrito todavia mesma coisa mas todavia entretanto contudo são sinônimos mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do senhor também o filho que te nasceu morrerá Davi o senhor te perdoa mas os inimigos de Deus que são os demônios estão berrando diante de Deus para Deus cumprir a lei dele e a lei dele diz não matarás não adulterarás e diz ainda visitarei iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração então eles estão pedindo o direito de tocar nos seus descendentes o salário do pecado é a morte essa responsabilidade é pessoal a alma que pecar se morrerá está escrita em Ezequiel 18 não morre o filho pelo pecado do pai nem o pai pelo pecado do filho é pessoal tem duas leis tem a lei da responsabilidade e a lei da herança a lei da responsabilidade é cada um vai pagar pelo seu próprio pecado não vai um morrer pelo pecado do outro e também o arrependimento é eficaz para cancelar só o seu próprio pecado senão eu podia sair arrependendo pelo pecado de toda a minha família não eu me arrependo pelo meu pecado é pessoal é individual eu intercedo para que a minha família se arrependa dos seus pecados eu intercedo para que o Espírito Santo nos convença do pecado da justiça dos juízes mas eu não posso me arrepender pelo pecado deles não é pessoal a responsabilidade mas tem uma outra lei que é a lei da herança visitarei iniquidades para os filhos até a terceira e quarta geração onde está essa lei nos dez mandamentos onde Jesus diz passarão céus e terra mas isso não vai passar a lei é vigente é vigente visitar parênteses volta para as portas o que que abre uma porta para o inimigo entrar, matar, roubar e destruir o pecado é o pecado e o que é o pecado é a transgressão à lei aos princípios de Deus e o que fecha e o que fecha a porta é o arrependimento é o arrependimento que fecha a porta que foi aberta pelo pecado e quando eu me arrependo a morte acaba Davi o senhor te perdoa o teu pecado não morrerás o salário do pecado é a morte agora tem um novo nascimento pelo arrependimento mas a consequência geracional não acaba com o meu arrependimento só é preciso ter um outro passo esse outro passo está em provérbios 28, 13 que diz o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que confessa e deixa alcança misericórdia o que encobre jamais prospera o que confessa e deixa alcança misericórdia o que encobre jamais prospera o que confessa e deixa alcança misericórdia a confissão do pecado tira das trevas traz para a luz leva o meu pecado para a cruz Jesus foi moído pelas minhas transgressões e a minha transgressão precisa ser levada à cruz assim como a minha enfermidade precisa ser levada à cruz eu tenho que orar e pedir a cura além de perdoar as nossas iniquidades ele curou as nossas enfermidades e as maldições também ele fez se maldito por nós pendurado no madeiro levando as maldições do homem mas nada é automático nada a cruz não é automática a cruz é um depósito como se fosse uma conta bancária recheadinha onde você tem que sacar faz um pix faz uma transferência emite um cheque saca na boca do caixa se você não fizer nada disso o dinheiro vai ficar lá e você vai morrer pobre do lado de cá quantas vezes cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nossa é nossa herança uma herança você precisa se apropriar dela quantas histórias você escuta de alguém que morreu deixou uma herança fabulosa para alguém que morreu pobre porque não foi se apropriar da herança não foi buscar a herança oito bilhões de pessoas estão sob a face da terra hoje oito bilhões Jesus amou o mundo de tal maneira perdão o pai amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus seu filho para morrer em favor do mundo e salvar o mundo então Jesus morreu na cruz para salvar o mundo sim ou não e o mundo hoje tem oito bilhões de pessoas sim ou não e os oito bilhões estão salvos não tem que ir a cruz tem que ir a cruz com um arrependimento assim como Davi pequei contra o Senhor porque está escrito em Atos 3,19 arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados o cancelamento do pecado ocorre só com arrependimento e se o salário do pecado é a morte como está escrito o cancelamento do pecado cancela a morte também e a vida volta por isso o profeta fala para Davi o Senhor te perdoa o teu pecado não morrerás mas como você deu motivo que blasfemasse os inimigos do Senhor tem uma parte da lei que vai se cumprir é a maldição seus filhos vão morrer quando você continua a ler o texto chega a arrepiar mas posto que com isso deste motivo que blasfemasse os inimigos o Senhor também o filho que nasceu morrerá e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi a criança adoeceu gravemente versículo 13 ao sétimo dia 19 18 ao sétimo dia morreu a criança morreu a criança como consequência do pecado de Davi tem responsabilidade essa criança no adultério de Davi não tem responsabilidade no homicídio de Davi não não é a lei da responsabilidade a lei da herança é outra lei não tem nada a ver com fazer ou deixar de fazer alguma coisa escute bem imagine um homem de bem que começa plantando uma rocinha de milho e Deus faz ele prosperar e ele cresce 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 na sua agricultura e um dia se torna o maior exportador de grãos do Brasil e ele tem dois filhos malandos sem vergonha drogados que nunca plantaram uma espiga de milho um grão e esse homem fica muito rico patrimônio fabuloso compra prédios compra barcos compra gado compra terras e quando ele morre ele deixa dois filhos e o patrimônio vai pra quem para os filhos por que? porque seus filhos logo seus herdeiros a palavra de Deus diz mas esses meninos nunca trabalharam pastora não importa o resultado da herança vem pela legitimidade de ser filho não vem porque fez ou deixou de fazer nada faz o inverso o homem é malandro o homem é traficante o homem é corrupto ele tem dois filhos santos dois meninos de Deus dois rapazes bons e ele fica rico fazendo lavagem de dinheiro do tráfico e compra a metade do Rio de Janeiro e deixa dois meninos que são santos lá da igreja e quando ele morre quem herda o patrimônio dele? os filhos por que? porque são filhos seus filhos logo seus herdeiros não precisa fazer nada e nem deixar de fazer nada basta ser filho então são duas leis diferentes lei da responsabilidade decorre do pecado praticado lei da herança decorre da lei de intimidade de ser filho só isso visitarei iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração eu disse a você que o salário do pecado é a morte morte é pessoal mas eu disse a você que em provérbios 28, 13 está escrito aquele que encobre a transgressão jamais prosperará mas o que confessa e deixa alcança misericórdia prosperidade o que é prosperidade? não é essa lenga lenga que está pregando nas igrejas ficar rico não isso não é prosperidade a palavra prosperidade ela tem um sentido muito mais amplo do que esse negócio que fazem com Deus como se Deus ficasse vendendo bênçãos shalom é uma palavra que dá para você definir como uma paz decorrente da vida abundante prosperidade seria nada faltando nada quebrado nada fora do lugar seria vida abundante é prosperidade é prosperidade é prosperidade e enterrarem filhos por mais ricos que sejam você acha que é natural paz e enterrarem filhos não natural é filhos e enterrarem pais heranças espirituais fazem com que nossos filhos morram prematuramente e você pode chamar um homem de próspero que sepulta seus filhos não ele não tem vida abundante então o introduzir satanás na vida de uma pessoa não apenas traz para ele morte roubo destruição mas traz morte roubo destruição para quatro gerações o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado dele a confissão é eficaz para tirar as consequências geracionais do pecado também agora se o filho já virou adulto e já está fazendo escolhas erradas já tem uma lei de responsabilidade pesando sobre ele também é preciso que esse filho se converta e também venha para o senhor e também se apresente em arrependimento e confissão para romper as estruturas malignas que constrói com o diabo imagine uma bola de aniversário vermelhinha dessas que enfeita os salões aniversário de criança cheio de bola na parede imagine dentro dessa bola um bonequinho é você e junto com você bonequinhos transparentes silicone anjos a bíblia fala que os anjos do senhor acampam-se ao redor daqueles que temem o senhor e o senhor livre e guarda redor é perto é junto a palavra de senhor diz que os demônios estão ao derredor o derredor é mais longe rugindo como um leão buscando quem possa tragar nessa figura que eu te dou da bola enfeitando salão os demônios estariam por fora da bola os anjos estão aqui entram no mundo natural os demônios só entram se você abre uma porta por pecado e eles ficam doidos para entrar na bola eles ficam doidos para chegar onde você está para tocar em você matar, roubar e destruir mas não podem nem anjos nem demônios podem abrir portas espirituais só o homem pode abrir portas e fechar portas e a porta é aberta pelo pecado e ela é fechada pelo arrependimento porque tira da mão de satanás a morte o salário do pecado é a morte arrependei-vos e cometei-vos para serem cancelados os vossos pecados e tem outra coisa que é de demais importante a bíblia fala que em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus destituído você é destituído de alguma coisa que você tem você é destituído do carro você é destituído do imóvel você é destituído da função então o homem tinha a glória de Deus o que é a glória de Deus? ele tinha o DNA de Deus ele tinha nele a semelhança de Deus era o DNA de Deus era o espírito de Deus nele quando a bíblia fala que o salário do pecado é a morte ele teve morte espiritual quando ele se converte que ele vem para Jesus ele nasce de novo ele tem a restituição do Espírito Santo a bíblia fala em Gálatas 4 a partir do versículo 4 vindo a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos Deus enviou ao nosso coração está escrito lá o espírito do seu filho que clama Abba Pai de sorte que não sois mais servos mas sois filhos e se sois filhos sois herdeiros de Deus então a vinda do filho de Deus ao mundo para morrer naquela cruz teve a finalidade de restituir o DNA de filho de Deus em nós que é nos dar o Espírito Santo aquele que se converte aquele que entrega a vida para o Senhor ele tem a chancela do filho que é o Espírito porque vós sois filhos Deus enviou o nosso coração parece que é uma impropriedade da língua o homem que conhece a língua pode dizer porque vós sois tinha que ser o vós não mas Paulo se inclui porque vós sois filhos Deus enviou o nosso coração ao seu e ao meu coração o Espírito do filho que é o Espírito Santo porque você se torna filho de Deus pela cruz você se torna filho de Deus então veja bem conceitos bíblicos são leis espirituais para isto o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo não para contemporizar com as obras do diabo o diabo foi responsável pela retirada do homem da presença de Deus foi responsável para levar o homem ao pecado a desobediência o pecado não começou no Éden o pecado começou no céu teve uma rebelião de anjos e quando esse anjo foi expulso do céu ele sabia que se o homem pecasse seria expulso da presença de Deus e foi por isso ele levou o homem ao pecado só que Deus deu ao homem a chance do arrependimento que não deu para os anjos porque não deu para os anjos porque os anjos conheciam Deus por inteiro tudo que Deus é na sua essência na sua grandeza na sua majestade eles conheceram porque eles estavam face a face com Deus então não tem desculpa para eles o homem feito por Deus na terra no jardim no mundo natural para o homem fazer o caminho inverso ele vai escolher Deus ele vai escolher viver com Deus ele vai buscar Deus ele vai querer encontrar-se com Deus e quando por decisão própria ele decide pela luz e não pelas trevas ele se torna filho de Deus ele veio para os seus está falando de Jesus os seus não receberam e tantos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome pastor eu tenho Jesus eu entreguei minha vida para Jesus me responde uma coisa ainda assim eu havendo entregue minha vida para Jesus esses seres espirituais da maldade que estão ao derredor rugindo como um leão buscando a quem possa dragar podem me tocar a resposta é sim se você continuar pecando a resposta é não se você tomar a decisão de dizer não para o pecado porque está escrito capítulo 5 de primeira epístola de João diz assim em versículo 18 e 19 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando pecando é gerúndio é ato continuado pecando é uma ação em processo normalmente usamos indevidamente gerúndio tempo do verbo o moço está na mesa a gente fala meu filho desce para almoçar ele fala estou indo mas não tirou a bunda da cadeira ainda está indo coisa nenhuma ele virá mas não está vindo quando diz aquele que é nascido de Deus não vive em pecado não vive pecando antes aquele que nasceu de Deus o guarda esse segundo aquele é com letra maiúscula projeta para mim primeira epístola João capítulo 5 versículo 18 e 19 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando não vive pecando mas o que é nascido de Deus é gerado conservando-se a si mesmo com digno com não é a melhor tradução melhor tradução está aqui sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado aquele que nasceu de Deus o guarda é Jesus que guarda aquele com A maiúsculo é Jesus aquele com A minúsculo sou eu se trocarem nomes diria assim se Tânia nasceu de Deus não vive em pecado porque Jesus que nasceu de Deus guarda Tânia e o maligno não lhe toca aquele que é nascido de Deus não vive em pecado e porque ele não vive em pecado ele tem a guarda do Senhor Jesus agora se ele vive em pecado a guarda vai embora desaparece e o diabo toca o diabo toca em crente pastora toca o diabo leva pastores a suicídio no ano de 2019 19 pastores no mundo tiraram a própria vida espíritos de morte venceram a batalha no seminário intensivo de libertação e cura Silk cada edição já vamos para a edição de número 100 tem em torno de 19 20 pastores todos eles buscando ajuda porque o inimigo está tocando ou está às vésperas de tocar eles vão pedir cura libertação pastora libertação é para crente? é só para crente porque não tem libertação sem Jesus para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo o ladrão não vem senão somente para matar roubar e destruir Jesus destrói as obras do diabo então para você ficar livre das obras do diabo só com Jesus não tem outro por isso que ele fala se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres volta para as portas volta para o mundo natural o mundo espiritual o homem abre portas o homem fecha portas escolhas decisões conscientes não não é místico é uma lei isso quando a Bíblia diz arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados eu preciso te ensinar arrependimento é diferente de remorso no remorso o homem está preocupado com a horizontal o que ele fez para si mesmo o que ele fez para outras pessoas o preço que ele está pagando por ter feito errado perdeu a família por causa do adultério passou o momento da paixão da sedução cai em si o que eu fiz da minha vida isso é remorso no remorso o homem pode chegar ao extremo até de pensar em se matar no arrependimento o homem está preocupado com o coração de Deus e ele faz o caminho de volta a parábola do filho pródigo mostra o que é um arrependimento o filho pródigo depois que foi embora caiu fundo foi para o fundo do poço comendo comida querendo comer comida de porco não comia queria comer mas ninguém lhe dava nada está escrito caindo em si ele disse voltarei para a casa do meu pai e direi pai peguei com o céu diante de ti não sou digno de chamar teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores arrependeu-se de haver pecado contra Deus pecado é transgressão a lei transgressão a lei é fazer diferente do que é a vontade de Deus é desobedecer aquele que te formou que te fez que é o melhor para a sua vida e quando ele pensa peguei quando saia diante de ti ele pensou num plano de fazer o caminho de volta voltarei para a casa do meu pai e direi pai peguei quando saia diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho e a bíblia diz levantando-se foi o arrependimento pelo pecado é a dor de ter ferido o coração de Deus gera um plano de mudança o pecado é pornografia na internet estou preso nessa pornografia maligna que me leva para a masturbação pois eu vou parar de ver o celular eu vou entregar meu celular para minha esposa vou falar segura meu celular e se eu tiver alguma coisa importante para tratar eu vou pedir para você tratar como minha assistente é o computador que está na sala da casa não está no meu quarto pois bota ele na sala tira a senha dele mostra a senha dele para todo mundo na sua casa os amigos que levam você para a droga é aquela turma que você sai com ela que toma mais um toma mais um e daqui a pouco fuma um daqui a pouco cheira um foge deles a bíblia não diz que você tem que fugir do mal você tem que fugir da aparência do mal são decisões conscientes tem que fazer um plano de voltar atrás e tem que voltar porque plano sem execução é um mero plano quanta gente tem plano para fazer tanta coisa e nunca faz então a atitude de pecar leva o homem para a separação de Deus o arrependimento abre o coração dele para que Deus volte falar com ele mas só arrependimento não é atitude atitude é um caminho de volta o que está acontecendo na sua vida está tudo ruim tudo errado tudo nada dá certo então a grande probabilidade de ter um histórico de desonra aos pais porque a bíblia diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que teu Deus está e te vá bem honra teu pai e tua mãe aonde está escrito isso? nos dez mandamentos isso é tão importante para Deus que está escrito no mesmo lugar onde escreveu não matarás é tão importante para Deus que está escrito no lugar onde ele diz não farás para ti imagem de escultura aí na juventude aprontou todas desonrou os pais de todas as maneiras não fez o caminho de volta acha que porque o tempo passou o pecado foi cancelado tempo não cancela pecado o que cancela pecado é arrependimento e a confissão tira da mão do diabo caminho de volta muitas famílias hoje estão vivendo um sofrimento terrível com os filhos é tão sério isso que os o velho testamento termina dizendo que se não viesse conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Deus ia ferir a terra com maldição ferir a terra com maldição ele enviaria o profeta Elias e não é reencarnação na bíblia não tem reencarnação o espírito de Elias o espírito que confronta o pecado o espírito que acusa o pecado viria para falar para o povo se consertar quando Elias chegou ele falou escolher a quem servisse a Deus ou a Baal porque o povo estava com um pé nas trevas e um pé na luz achando que podia ser meio crente não pode ou é ou não é assim como não tem meio grávida não tem meio filho de Deus o que é nascer de Deus não vive pecando e quando Elias se levanta no tempo de Acabe e de Isabel ele confronta o povo a tomar oposição escolher hoje a quem servisse a Deus ou a Baal Baal é Satanás e quando Deus fala que antes que viesse o grande terrível dia do Senhor que é o dia do julgamento final ele enviaria esse espírito de confronto e pouca gente está se deixando tomar por esse espírito para confrontar o pecado e falar para os filhos concertos com seus pais e falar para os pais concertos com seus filhos porque senão o Senhor vai ferir a terra com maldição você quer ver uma coisa eu vou te dar uma palavra só uma palavra bastardia que é isso pastora bastardia é gerar um filho fora da aliança do casamento na carta aos hebreus está escrito que só tem um leito bendito dentre todos os leitos é o leito do matrimônio sem mácula sem sujeira sem pecado sem pornografia bendito dentre todos seja o leito do matrimônio matrimônio é casamento 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 sem mácula todo filho gerado fora da aliança do casamento é bastardo e o que que tem isso pastor tem uma percepção espiritual na vida dessa pessoa desde a concepção se jesus no ventre de maria quando foi visitar isabel que já estava grávida de seis meses a presença do corpo de maria com a gravidez virginal do filho de deus fez com que joão batista que tinha seis meses dentro da barriga de isabel ficava cheio do espírito santo porque o redentor estava na outra barriga então no ventre de uma mulher o mundo espiritual pode contactar com a criança luz e trevas então uma criança gerada num leito maldito ela pode ter uma influência espiritual maldita ação demoníaca desde o ventre a bíblia fala que o bastardo não fica na congregação dos santos o que que é isso não é que não fica no templo não fica no corpo de cristo ele se afasta ele é atraído por satanás para ir embora faz uma estatística eu desafio você vai para um centro de recuperação de dependentes químicos faz uma enquete pergunta quantos daqueles meninos foram gerados fora do leito do matrimônio na furnicação dos pais no adultério dos pais 90% vai para a porta de um presídio dia de visita que as mães estão lá na fila para entrar para visitar os seus filhos detentos pergunte a elas quantos deles nasceram sem você ser casada fora do leito do matrimônio na furnicação na adultério na promiscuidade 90% há uma perseguição espiritual sobre eles uma tentação que leva-os ao pecado a prática de crimes a uso de drogas a pornografia pastora mas depois que eu gerei esse filho eu casei eu fiquei vivendo com o pai dele lá oito anos depois eu casei então mãe deixa eu dizer algo para você casamento não cancela pecado o que cancela pecado é arrependimento tem que se arrepender de haver gerado filho fora do leito do matrimônio mas eu já estava noiva pastora eu estava noiva e eu casei de velho e grinalda na barriga nem aparecia velho e grinalda não cancela pecado é só o casamento a aliança de casamento é gerar filho dentro da aliança do casamento efeitos colaterais sintomas filhos perdidos causa bastardia entende o que eu estou querendo te dizer a causa que precisa ser atacada arrependimento confissão tratar do jeito certo agora tem um arranjo social tem um arranjo social foi feito um arranjo social existe uma tal de uma união estável união estável é casamento pastora não não é união estável não é casamento escute bem abre o olho olha pra mim deixa eu te abençoar união estável é um arranjo sabe alguma coisa que tem orelha de porco pé de porco rabo de porco focinho de porco toicinho de porco mas não é porco é feijoada é isso é um arranjo e eu vou te provar que não é casamento uma pessoa que não é divorciada de um casamento pode ter união estável com outra pessoa e não é considerado bígamo se ele tem um casamento ele quer ter união estável sem ter divórcio não tem problema não precisa divórcio pra desmanchar união estável não é casamento é um arranjo e agora os filhos gerados nessa união arranjada são bastardos são são bastardos meu povo perece por falta de conhecimento são arranjos pra não perder pensão alimentícia de um casamento que teve fala Deus já escutei gente falando fala Deus você me desculpe mas eu vim aqui pra falar a verdade são arranjos feitos mas no mundo natural esse arranjo parece bom só que ele abre uma janela no mundo espiritual pra satanás tocar na sua descendência e na sua própria vida eu dei o exemplo das perdas espíritos de morte entram no caso de derramamento de sangue espíritos roubadores entram no caso de objetos furtados espíritos destruidores entram no caso de deson aos pais você encontra gente que está comendo pão que o diabo amassou tudo errado na vida pode conversar com eles tem um histórico de deson não fez o caminho de volta geralmente quando você atende uma pessoa que tem um histórico de deson aos pais casamento contrariando o conselho dos pais arrebitando nariz dizendo eu sei o que é bom pra mim eu tomo decisão pra mim não toma por bem o conselho de quem o fumou o criou e o ama aí essa pessoa quando ela é confrontada ela fala assim mas minha mãe já me perdoou pastora minha mãe é boazinha eu casei sim contra a vontade dela ela chorou três dias ficou de cara inchada mas uma semana depois ela fez um bolo de cenoura coberta de chocolate levou pra mim porque ela é boa ela já me perdoou e a minha resposta é você não entende nada do mundo espiritual porque o perdão liberado não é suficiente pra mudar a história de ninguém o que muda a história de alguém é o perdão buscado pelo arrependimento Deus amou o mundo de tal maneira tem oito bilhões de pessoas que não são beneficiadas não é totalidade que é beneficiária do perdão da cruz na cruz foi perdoado o homem mas quem que se apropria do perdão quem vai a cruz em arrependimento confissão se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo pra perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça tempo tempo não apaga pecado no mundo espiritual não se aplica as leis da física tempo e espaço não existe no mundo espiritual tudo é aqui agora nessa hora o pecado de 30 anos atrás está agora diante de Deus de 50 anos atrás está agora diante de Deus e ele só vai desaparecer na hora do arrependimento o perdão ofertado pela sua mãe não muda o quadro espiritual da sua vida o que vai mudar o quadro espiritual da sua vida é o arrependimento de haver ferido o coração da tua mãe e até ela fazer o caminho de volta isso que vai mudar e eu estou te ensinando princípios espirituais e quando você se arranja naquilo que Deus está ensinando quando você se posiciona os demônios que entraram pela porta eles vão poder ser expulsos sem fazer mais nada na sua vida o processo é convencimento do pecado arrependimento confissão e aí sim expulsa o demônio faz o caminho de volta reconstrói sua vida com outro caminho com outra história expulsar demônios sem arrumar a vida da pessoa só deixa o estado dela pior porque a Bíblia diz que ele volta e traz mais vira oito então se está ruim com um demônio está ruim um demônio sem estimação que você já tem aí fica com ele se não estiver com o propósito de mudar a vida de parar de pecar se não estiver com o propósito de mudar se estiver com o propósito de mudar vamos lá estamos juntos mas se não estiver com o propósito de mudar fica com ele pastora mas se chega uma pessoa na congregação endemoniada já está o demônio gritando pela boca dela raramente acontece isso nos tempos de hoje viu não é porque o demônio parou de agir ele sabe que a igreja perdeu o temor e ele sabe que a igreja sabe a autoridade que tem ele está sabendo que a igreja está sabendo que ele já está sabendo que a hora que mandar ele vai ter que sair então ele quase não se manifesta mas existem duas formas do demônio trabalhar é dentro do corpo da pessoa e é fora do corpo da pessoa existe uma diferença entre cativeiro e opressão cativeiro o demônio está dentro anda pela perna da pessoa fala pela boca da pessoa se movimenta por ela é como um homem dentro de um carro um motorista mas a opressão o demônio está lá de fora ele está influenciando o comportamento da pessoa é uma voz na mente dela é uma indução ao pecado é algo mais forte uma perseguição espiritual é um desejo incontido de fazer aquilo que está errado vou te dar exemplo violência doméstica Maria da Penha que deu origem a lei Maria da Penha já esteve no cio sentadinha numa cadeira de roda bem na na fileira da frente vítima de violência doméstica o homem com a opressão maligna para praticar violência ele se arrepende eu não quero mais não vou mais encostar o dedo em você me perdoa não me denuncia suporta vai mudar vamos pedir conselho para alguém que trata de matrimônio e ela não denuncia ela não faz aquilo que a lei permitiria que ela fizesse ou permitia que ela fizesse ele não busca libertação ele não busca a raiz dessa violência que ele tem e que ele não contorna na hora do gatilho pode ser a raiz de um pai que foi violento e que derramou sangue pode ter uma origem lá atrás quatro gerações um bisavô que foi homicida e isso o espírito de violência vem para ele agora mas ele não trata adequadamente ele só fala não vou fazer mais eu não quero fazer eu vou vencer mas não passa por libertação não procura ajuda não conta para ninguém o que está acontecendo e ela também esconde ela mente que caiu da escada por isso que está cheia de mancha roxa mas daqui a pouco o primeiro gatilho ele volta a praticar porque o demônio que está em cima dele fala faz 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 não é um homem dentro de um carro é um homem em cima de um cavalo é opressão maligna Jesus fala que veio para libertar cativos e oprimidos opressão não é tristeza ou estou opresso não é isso não muitas crianças no nosso meio são afligidas por opressão maligna muitas você não tem ideia quantos pais buscam ajuda um casal do norte do Brasil me mandou mensagem há anos atrás o Silke esse seminário intensivo libertação e cura começou na Bahia depois foi para Tocantins depois veio para São Paulo estava em Tocantins eu recebi uma mensagem um casal dizendo que tinha uma criança de 8 para 9 anos que a criança escutava vozes acordava madrugada com vozes induzindo a matar a mãe uma hora a voz dizia assim sua mãe está deitada do lado direito o pescoço dela está totalmente exposto do lado esquerdo na gaveta da máquina dela tem uma tesoura vai lá pega a tesoura e enfia bem nesse vão que ela tem no pescoço você vai conseguir matar ela a criança acordava com essa voz aí começava a gritar não eu não quero matar a manhinha sai daqui manhinha eu amo manhinha eu não vou matar manhinha não, não, não vai embora vai embora vai embora vai embora a voz sai da minha cabeça acordava os pais quando acordava os pais os pais descobriam o que tinha acontecido abraçava o menino meu filho fica calmo você teve um pesadelo isso vai passar manhinha sabe que você ama ela fica em paz você é um menino de Deus você é de Jesus você nunca vai matar ninguém fica tranquilo manhinha sabe que você não vai fazer isso foi só um pesadelo mais um pouco outra semana de novo aquela voz agora a mãe está deitada de barriga para cima e a voz vem e fala sua mãe está dormindo de barriga para cima você mede do pescoço para baixo um palmo e lá na cozinha tem uma faca assim assim na gaveta você enfia nesse ponto um palmo abaixo do pescoço vai entrar no coração dela você vai matar sua mãe e o menino acorda aos gritos não 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 sai da minha cabeça a mãe o pai acorda o menino conta o que aconteceu e a mãe fala calma meu filho você teve um pesadelo até que um dia eles escutam uma pregação minha escutam essa história de opressão maligna e pedem ajuda e eu falei mãe isso acontece com frequência quase toda semana então grava eu quero ouvir eu quero ouvir os gritos dele eu quero ouvir a reação dele a reação de vocês e ela gravou o inimigo fala ao ouvido o menino o menino escuta a voz o menino grita e a voz do pai e da mãe é de acalmar o menino só e eu falei mãe a única pessoa que está agindo certo nessa cena é o seu filho está ordenando que o inimigo vá embora você está alisando satanás você está dando uma madeira para satanás você tem que expulsar o demônio a bíblia fala resistir ele fugirá ele vai fugir vocês vão mandar sair ele vai ter que sair mas vocês correm para buscar ajuda porque tem que saber por onde que ele entra tem uma porta aberta tem uma porta aberta para o demônio fazer isso com essa criança abriu uma porta para entrar e eles foram bater no silk de Tocantins morava no norte do país chega em Tocantins no dia que eles são atendidos quando é feito o mapeamento está lá a resposta ele era um empresário bem sucedido ela era a secretária dele lindona eles começam a se relacionar em adultério a criança é gerada no adultério depois que a criança nasce deixa a família de origem deixa dois filhos para trás vai viver com aquela mulher em nenhum momento se arrependeu disso em nenhum momento fez o caminho de volta em nenhum momento se convenceu de cometer um pecado terrível não só pela aliança do casamento que foi rompido pelo adultério que foi praticado pelo abandono dos filhos e satanás se aproveitando disso para destruir aquela criança e você pensa que criança não mata pai e mãe mata em São Paulo há dez ou nove anos atrás filho de um casal de policiais matou pai e mãe pegou a arma dos pais e matou os pais porque uma voz nos ia para fazer se você não se lembra no estado de São Paulo na capital teve uma história de um serial killer maníaco do parque era o nome dele o motoboy pegava meninas levava para um parque transava com elas depois matava quando você leu o processo daquele moço toda a denúncia todo o julgamento todas as provas você vê que ele não é maluco passou por um crivo de junta médica não é doença mental não estava a processo ele declara que o intuito dele era só relação sexual com aquelas parceiras mas depois que ele satisfazia o desejo sexual do sexo lá no parque onde ele ia vinha uma voz na cabeça dele que dizia mata, mata agora mata agora mata mata, mata, mata opressão maligna o inimigo o inimigo dificilmente vai entrar dentro de uma pessoa hoje porque qualquer um que tem a mão o coração nas mãos de Deus vai dizer sai ele vai ter que sair então ele fica agindo nos bastidores nos lares nos filhos nas famílias matando roubando e destruindo o que pode matar roubar e destruir agora escute bem não entra sem uma causa quando você vai fazer o mapeamento dessas pessoas todas que eu estou falando pra você você encontra a causa porque é que os filhos estão se perdendo você vai encontrar a bastardia porque é que a promiscuidade está assolando e acabando com os casamentos você vai encontrar heranças espirituais familiares de promiscuidade pais avós bisavós tataravós adúlteros se o assunto é perda financeira satanás está matando destruindo tudo na vida financeira de uma pessoa você faz um mapeamento tem histórico familiar de roubo de furto de apropriação indébita foi aberta uma porta e por essa porta entraram espíritos roubadores que afetam não só a vida daquela pessoa mas das gerações futuras sempre há uma causa sempre o sintoma é apenas como a febre quando você tem febre você corre pra tratar a febre a febre é só um sintoma toma uma dipirona baixa a febre passa a febre da dipirona volta a febre toma a dipirona baixa a febre vai pede pra um orar pede pra outro orar pede pra outro orar baixa a febre vai naquela igreja pede pra orar baixa a febre mas volta volta a acontecer a mesma coisa tudo acontece de novo aí você vai correr pro médico por que eu estou tendo essa febre contínua febre é sinônimo de infecção tem alguma coisa no seu corpo que está infeccionado a palpa daqui a palpa dali olha a garganta olha o ouvido olha tudo que pode olhar não encontra resposta mas continua com febre então vamos fazer um exame de sangue vamos ver se tem alguma coisa no teu sangue que denuncia e aí descobre que tem um sinal de uma infecção gravíssima e aonde está no rim porque depois faz uma tomografia e descobre que é o rim que está infeccionado mas era silenciosa essa infecção a febre era o sintoma que alertou pra buscar a causa quando na sua vida houver sintomas de morte roubo e destruição em qualquer área da sua vida corre pra procurar uma causa porque tem porque Deus é bom o tempo todo Deus nos dá tudo o que precisamos quando Jesus fala buscar e primeiro o reino dos céus sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas em que circunstâncias Jesus fala isso Jesus pergunta para os discípulos se eles estavam preocupados com o básico vão comer calçar vestir o que não se preocupe vosso pai alimenta as aves do céu veste os lindos do campo não vai deixar falta nada para você isso é o básico do básico do básico mas a bíblia fala que ele também realiza desejos do coração a grata do senhor e ele satisfará os desejos do vosso coração desejo do coração é mimo de Deus é mais do que o básico é mais desejo do coração é um plus não é algo que eu preciso mas é algo que me faz bem é um mimo de Deus para mim mas isso ainda é pouco ele fala nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam nunca pediu nunca pensou nunca sonhou nunca desejou e ganhou esse é o nosso Deus ele é bom o tempo todo ele é bom o tempo todo não creia quando diz que ele está punindo quando é o diabo que está matando roubando e destruindo quando você vê a história do povo de Deus caminhando no deserto 40 anos pela desobediência pela murmuração mesmo durante o tempo do julgamento de Deus porque era Deus julgando aquele povo não faltou comida não faltou roupa não faltou água da rocha ninguém adoeceu porque a natureza dele é boa o tempo todo então se tem febre tem uma infecção se tem morte roubo e destruição tem uma ação maligna lembra do que eu estou te falando eu vou orar e nós vamos dar um intervalo agora pai que essa palavra seja rema na vida dessas pessoas que a semente lançada encontre terra fértil e que verdadeiramente eles possam tirar proveito do que vieram receber nesse lugar pai em nome de Jesus amém se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir dê um like compartilhe inscreva-se nesse canal nesse canal tem muitos tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação que vão edificar sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar lembre-se disso beijo no coração